Fórum Social Temático 2013 O mundo não precisa de você Estou falando das pessoas que poderiam estar no fórum e por motivos políticos não apareceram aqui O mundo não precisa de você O mundo precisa de pessoas solidárias Essas questões políticas não correspondem à solidariedade Você está pensando somente em você Solidariedade é o que aconteceu nessa fatalidade de Santa Maria Com um menino que conseguiu sair das chamas Entrou mais 20 vezes Para buscar colegas conhecidos E até pessoas desconhecidas E acabou morrendo Isso é solidariedade Você não é solidário O mundo não precisa de gente assim como você